O Festival Brasileiro de Música de Rua já começou. O Rede de Olhares desta quarta-feira abre as portas para esse evento que leva a música para as praças e ruas de Caxias do Sul e da região. Você é o nosso principal convidado às seis e meia da tarde aqui na UCCV.